De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente tem que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado bem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que Dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Onde a vida coberta está Pelo sangue que verteu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em Ti, querido Senhor Aleluia Graças a Deus Eu quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que Dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Onde a vida coberta está Pelo sangue que verteu na cruz É certo que provas virão E vestidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em Ti, querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Amém